Vem! É pra geral gritar hein É pra geral Vem! 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 Mata! Mata! Matamata! MATA! Vem! Mata! Matamata! Mata! Vem! 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 Mais alto, mata-mata-mata-mata Vem! Mata! 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 Vem! 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 off of v Matou ele com Errei Vem! Isandar o Caer Nig blood Blum, pau! Blum, pau! Chamaram de Cris and Greg E você sabe disso que eu sou cruel Se o caruso me tacar a pilha, não esquece que eu já assenturo a céu Cê tá entendendo, amigo, que você não é eficaz Eu estudei no tatalha e hoje eu rimando, o moleque tá chato demais Cê tá entendendo, nego, como que eu falo? Sinceramente, no improvisado, eu vou provar que o tamanho da rocha Ele hoje vai parar no meio do seu rabo, mano Ele sabe que comete engano, eu falei que eu ia te amassar Cê achou que eu tava brincando? Então tudo bem, vê se que é doido, sabe meu mano o que eu tô te dizendo Sabe meu mano, tô te matando, sabe meu mano o que eu tô te dizendo Vem comigo, tô te matando, sabe que é sem demora Nós é Jerôme, nós é Maicão, e cê perdeu então passa um dólar Canta a boca, porque eu tô te matando, sabe meu mano cê não entendeu Até porque, sabe mano, que que aconteceu? Você sabe que eu te mato, sabe que eu sou sagaz Você mora logo ali, eu mando na bad style Ah, para de gritar, esse daqui é o do rock Tomou foi quatro rimas, tarde ele ficou em choque Nós dois é o Chris e Greg, rimando aqui na rua Olha pra essa plateia, cara, ela tá tão na sua Rimas em... Todo mundo odeia o pan, tá ligado? Não tem como, esse é um incentivo Sinto muito ao meu mano, por isso na rima e na minha frente tá fudido E é por isso que ele é um falso A rima dele também é falsa Essa porra de rima é plástica Ele comprou foi na mão do perigo E é por isso que pede no improvisado Eu comprei a rima na mão do perigo E você tá tomando esse golpe baixo Cê tá tirando Ele falou que ele era o Jerome É por isso que não tem ideia Eu sei ser MC, eu sei ser o DJ Porque o Chris aqui tá animando a festa Ah, mas então tudo bem Sabe, sobressai Com certeza essa aqui é a minha parada Rimando mal desse jeito Cê foi expulso do Tatalha Mas agora meu mano Tô te matando Essa aqui é a bestreza Ela tá tão na sua Rock me copiando A rima que eu mordei nessa feira Ele foi expulso do Tatalha Então é sem stress O único aluno negro da escola Essa escola ela não te merece Tá ligado, irmão? Olha só que eu tomo de assalto E daí foi expulso da escola Eu tô te expulsando desse palco Sinto muito, meu mano Você tá se perguntando Olha o Carloso cobrando Tá ligado, não tem como, mano E é por isso que cê tá perguntando Ele falou de céu Eu anoto no papel Cês odeiam o PH Mas cês amam o Rael Barulho aí pro primeiro round, família Muita calma LB, calma Segura Segura Calma aí que o mano Peraí Oi, Léo O Léo tá falando aqui no ponto O quê? A gerência enlouqueceu? Todos os produtos estão a preço de custo quase? Que isso, Léo? É sério? Gente, é sério Tá rolando ali, ó Lojinha da família de rua Camisa do respeito O moletom Família, tem gente que anda bonita Agora tem gente que anda gangsta Pra andar gangsta É só com o moletom do Duelo Nacional E a gente tá numa promoção cabulosa Que cê quer saber? Quanto que tá a IDR? Tá barato Olha Vendedor da Praça 7 Original Família, tá barato E aqui, ó Tá ali, ó Se for comprar comigo Se chegar e falar que foi uma colombiana E todo mundo tá ouvindo Tem desconto Não é do perigo Tem promoção pra mocinha, pra moçona Pra todo mundo Entendeu? E aqui, levanta a sua mão Porque tudo que vai, volta Menos o dinheiro da fralda Usem cam... Levanta a sua mão Ei, crias Reais negronas levantam a mão Quando uma negrona pede É, levanta a sua mão LB Uou 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 Gangue do senhor Omar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou 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 Faz a contagem Sabe, meu mano, que eu tô te falando Não sou Charles Xavier, sou Chico Xavier Porque eu tô psicografando Sabe, mano, como que eu tô te matando É o proceder a IPH Hoje você troua um pouco menor Que é muito maior que você Para Por isso que eu tô te mostrando Sabe, essa aqui é minha parada Na verdade, porque eu tô te matando Sabe E sem dar nenhuma falha Claro Sem dar nenhuma falha Sabe, meu mano, esse que é o legado Todo sufistão corrente de prata Então me chame sufistão prateado PH é Xavier Ele não é inteligente O PH é o Xavier Porque a força tá aqui na minha mente Você sente Se é fraco É por isso que eu faço improvisado Se a questão é Marvel Eu não sou Xavier Eu sou fanático Porque Quando eu faço rima Esses caras me desanimam Eu acho que eles são muito fracos Eu nem chamo eles de artista Nem me respondeu É por isso que tá inteligente Você é malvado Você paga de mal Você envolve a minha corrente Isso é Marvel e DC Não é família de rua Você falou da plateia que tava tão na sua Você tá ligado? Eu sou Thanos Eu te boto medo Acabo com a sua vida No estalar de dedo Ô meu mano Pra mim você tá muito emocionado A plateia você convenceu Você só esqueceu que tem jurado Porque Pra mim você não tá passando de fraude Você esqueceu que essa resposta era pro outro round Mas então Tudo bem Você sabe Essa aqui é minha parada X-Man Você é mística Então pode trocar sua cara Ae Tô te matando Sabe isso mesmo que eu sou assunto Aí fanático Te batendo nessa noite linda Eu virei no turno A questão X-Man Eu causo strike Se é X-Man Eu sou preto chique Me chamar de Spike Você sabe Que vocês são fraco Tá ligado? O bagulho é doido Você hoje é o Thanos Então você vai apanhar Até ficar rojo Tá ligado? Não tem como Eu sou um cara bacana Novo e talentoso Chamei de Homem-Aranha Hoje anterior Era todo mundo Eu dei o Chris na luta Então faz um favor Respeita o suco de fruta Suco de fruta Isso tudo vale Só que nós dois É o puro suco do freestyle Você é o noturno Você falando free Aproveita que você é noturno E desaparece daqui Ebene Ebene Gente Que isso aqui que eu ouvi aqui na frente? Que manifestação é essa? Sai em nome de Exu Não ô gente Com todo o respeito Eu respeito a plateia Tá ligado? Mas um mano gritar terceiro assim ó E ainda olhar no fundo do meu olho Você tá sozinho Igual meu ex Nessa noite de sexta-feira Bora Vem cá vocês dois Vão ficar bonita aqui comigo Nossa tá tão bonita hoje Meu Deus Sempre Sempre Vocês também é bonita Eu sempre vou elogiar não A Houston revolve É Bora que bora Família Ai Quem começou? Família Cris e Greg Salve Rochelle e Mãe Preta Tô zoando gente PH21 e EDR A minha direita começaram Quem acha que eles foram os grandes campeões essa noite? Mão pra cima e barulho Mão pra cima e barulho Pode crer Você viu minha sarradinha de leve né? A minha esquerda Roch31 e Rael responderam Quem acha que eles foram os grandes campeões? Mão pra cima e barulho Quem gostou da minha roupa? Mão pra cima e barulho Ah E ae Chames Pega esse retorno Eu tenho uma estilista hein gente Com vocês gente Cris e Greg Pode chamar de Cris e Greg Tá normal? É nóis Jurados Conta comigo família Em 5 4 3 2 1 Cris e Greg Os grandes campeões da noite Barulho aí família Barulho, 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 barulho Ae, ae, levanta sua mão